Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Comidas que Encantam, meu nome é Mike, eu sou o alemão de cozinha e agora hoje eu tenho uma receita que eu também tinha muito saudades de comer novamente, todo mundo que já foi no verão em Alemanha ou que nasceu em Alemanha, conhece, nas sovetarias existe espagueti ice, sovete de espagueti, delicioso gente, muito muito bom, eu pensei, puxa, eu já comi muitos anos tão mais isso e eu quero fazer muito, muito em casa, então eu pesquisei e agora eu posso fazer em casa também e como se faz isso e o que nós precisamos, eu vou mostrar para vocês, como sempre aqui na minha cozinha, espagueti não precisa muita coisa não, mas precisa um pouquinho de chantilly, sovete de creme, chocolate branco, tá? E aqui uma cobertura de morango, assim, né, vermelho. Estou esperando. Então, vamos começar, né? O primeiro passo, né, nós arrumamos aqui como se fosse um prato de espagueti mesmo, né, com um prato fundo, um prato embaixo e também um descanso. Então vamos pegar um pouquinho de chantilly, qual chantilly vocês usem? É de vocês, tá? Eu falo a verdade, eu peguei aqui da caixinha. Então, mais ou menos uns dois colheres de sopa, tá? Agora, eu tenho aqui essa maquininha aqui. Afasta um pouco para mostrar ela. Tá. Quem não conhece, isso é para fazer purê de patata, tá? Você coloca a patata aqui dentro, igual desses de alho, só gigante, né? Coloca aqui dentro e... E ele tem todos esses buraquinhos. E agora, eu vou pegar aqui o sorvete. O sorvete. O sorvete. Tá? Que precisa ser bem durinho. Coloca umas... Ah, por enquanto, umas dois colheres aqui dentro. Coloca umas duas colheres aqui dentro. Vamos fechar. E... Vamos apertar. Olha, eu preciso, assim, fazer muito forte. Isso é força. É. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Como vocês conseguem ver, está saindo aqui embaixo, esses fiozinhos de... Parece como espaguete, né? Agora, mãe. Tô chocada. Tô chocada também. Eu não esperava que isso vai fazer tanta... Isso é força. Mas assim precisa ser. Tá? Uhum, uhum. Você pega e aperta. Pega e aperta. E faz espaguete aqui. Muito bonito fica, né? Vamos esperar, né? Eu apertando. E vocês olhando. Uhum. Vou colocar um pouquinho mais. Segunda levinha. Estamos apertando. Ele tá apertando. Eu tô olhando. Eu tô apertando. E tá... Congelado, né? Congelado. Mas realmente não tem como não ser assim, porque senão ele não vai passar, né? Isso mesmo. E isso custa força, tá? Só... Vou pegar aqui minha faca. E cortar. Só... Desse jeito mais ou menos pessoal, tá? Então, agora eu vou colocar no lado. Mas depois que vocês fizerem muita força, vai sair assim. Agora vamos colocar nosso ketchup em cima, né? Como parece... Como... Um pouquinho. E que falta ainda? Além de fazer a sujeira aqui do lado. Falta ainda parmesão. Então, vocês pegam esse chocolate branco. E colocam as aspas em cima. Só. E... O que vocês acham? Diferente. Com certeza. Com certeza. Eu nunca vi isso. Vou fazer agora a apresentação final. Logo logo vamos ver. Então, pessoal. Aqui apresenta, então, o sorvete de espaguete. Spaghetti Ice. Então, pessoal. Espero que vocês gostarem dessa receita. Por favor, deixa o seu like. Faz seu comentário. E se inscreve no nosso canal. Até na próxima. Tchau, tchau. Tchau.